E aí pessoal, beleza? Franz Rezende mais uma vez, tirando uma dúvida de muitos profissionais pessoal com respeito ao porcelanato via seca. No vídeo anterior, nós mostramos o processo de fabricação desses dois tipos de produto. Nós explicamos a diferença entre o porcelanato que tem como base de fabricação o processo de via úmida, que é como esse porcelanato da Porto Belo que nós estamos assentando nessa casa é fabricado com o processo via úmida. Vai adição de água no processo de moagem para obter o pó que é compactado para fazer essa placa. E falamos também pessoal a respeito do porcelanato em out, que é aquele porcelanato ali que nós vamos colocar lá na cozinha. O processo de fabricação desse porcelanato é via seca. Não há adição de água na moagem da argila e dos outros componentes minerais que ocasionam então a massa para a fabricação desse tipo de porcelanato. Esse aqui é o porcelanato em out que a gente vai assentar lá na cozinha. Eu vou dar um passo a passo depois de como trabalhar com esse produto aqui também que é um porcelanato via seca. Muitos profissionais têm dúvidas se esse tipo de porcelanato corta tão bem quanto esse porcelanato aqui é o que nós assentamos na casa toda aqui que é o porcelanato de via úmida. Então vamos fazer o teste de comparação de corte entre os dois tipos de porcelanato para a gente ver se os dois cortam iguais. Beleza galera? Para esse teste aqui nós vamos usar a nossa Master Piuma da Montolite que é a máquina que eu uso nas minhas obras como vocês já sabem. Beleza? Eu não vou cortar uma peça inteira galera para não ocasionar nenhuma perda para o meu cliente. Vamos usar peças que já foram descartadas como a gente já pôs todo o rodapé e os recortes essas peças aqui são descartadas. Beleza? Nós não vamos usar peças inteiras pessoal para não ocasionar nenhum tipo de prejuízo para o cliente. Nós vamos usar peças que são peças descartáveis já colocamos os rodapés e recortes, a casa está pronta. São peças que já iriam mesmo para a caçampa que a gente vai usar aqui para fazer o comparativo. Beleza? Vamos fazer um corte inicial de 12 centímetros em cada um dos tipos de porcelanato. Vamos lá? Já aguardamos com 12 minhas peças. Porcelanato via úmida, corte como vocês já estão acostumados. Corte tradicional como vocês já estão acostumados. Agora pessoal, vamos fazer o corte no porcelanato via seca da In-Out, né, certo? Da mesma forma que o porcelanato via seca, via úmida o porcelanato via seca também corta do mesmo jeito pessoal. Vamos diminuir um pouquinho mais esse corte aqui. Da mesma forma. Beleza, galera? Como vocês puderam ver, a trabalhabilidade deles nos cortes é muito similar, pessoal, a como nós trabalhamos os cortes no porcelanato via úmida. O porcelanato via seca trabalha na riscadeira da mesma forma que o corte convencional do via úmida. Vocês podem ver, o tipo de corte é muito igual, muito parecido, não tem nenhuma dor de cabeça para trabalhar com esse tipo de porcelanato, não. Beleza? Quando eu estiver fazendo o assentamento do porcelanato In-Out lá na cozinha, eu vou fazer furos de registro, furos de pontos de água, eu vou usar maquita para escariar, fazer todo o trabalho que a gente faz nos furos redondos. E aí eu vou mostrar para vocês como é fácil também trabalhar com esse tipo de porcelanato aqui, via seca também, em furos de registro, furos de pontos de água também. Não tem nenhuma dor de cabeça para trabalhar com o porcelanato via seca e via úmida. Pessoal, é muito igual, muito parecido a pequena diferença de característica de fabricação mesmo. A trabalhabilidade desses dois tipos de produto é muito similar. Beleza? Espero que possa ter aí sanado as dúvidas de vocês que são profissionais com respeito ao porcelanato via seca, de base mais avermelhada. No trabalho do dia a dia, é tranquilo, é tão fácil de trabalhar como o porcelanato comum que vocês já estão acostumados. Beleza, galera? Mais uma vez, fica com essa dica aí do canal Azulejista, para você que é profissional, e para você também, que é cliente, que está pensando em comprar um porcelanato, que está com preço mais em conta, porcelanato de base vermelha, como esse aqui, via seca, tanto para a questão da qualidade do produto, quanto para o trabalho, é muito similar a qualquer tipo de porcelanato que você estiver botando aí para comprar. Beleza, pessoal? Mais uma vez, fica com a dica do Azulejista, curta esse vídeo, compartilhe e deixe seus comentários, novos comentários para a nova matéria. Valeu, galera, um abraço. Fui! Fui! Tchau.